Kung Fu Kid Quando eu era pequeno eu tinha preconceito desses jogos onde aparece um monte de inimigos Ctrl C, Ctrl V pra tudo que é lado Mas hoje vejo isso como um desafio autêntico O jogo é bem simples Basta seguir a fase e meter a porrada em tudo que se move Não tem muita técnica Chute, soco, rasteira E o item parecido com um papel explosivo O que me chamou atenção logo de cara foram as músicas Orientais bem compostas E os bonitos mosaicos ao longo das fases O personagem pula muito, muito alto O estranho é que ele pula mais rápido do que anda Então não é de vez em quando que você vai começar a saltitar ao invés de só ir andando A dificuldade nos chefes não é de modo linear É bem variável de fase para fase Alguns tem um ponto fraco específico E você precisa sempre estar atento Buscando a melhor maneira de atacar Existem alguns atalhos nas fases Que podem ser alcançados pulando entre as paredes Eu não diria que esse é um jogo muito fácil E nem que é a aventura mais difícil que você vai encontrar no console Mas com certeza não é um jogo para amadores Eu gosto bastante de Kung Fu Kiki E tenho nostalgia com esse jogo Jogava quando era pequeno e achava impossível No começo pode ser meio frustrante, eu sei Mas logo se pega as mães É um game simples, direto e desafiador Que merece uma olhadinha E aí